Terceira questão da nossa lista, né? Suponha que os números 2X, Y e 1458 estejam nesta ordem em progressão geométrica. Esse módulo de X mais Y é... Vamos lá. Eita, 88, né? Ele fala que 2X e Y em 1458 estão no APG. Então, se a gente sabe que isso aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto, como são números, a gente pode já descobrir quanto que é a razão entre eles. Então, se comentamos do quarto termo, então 1458, o primeiro termo é 2, Q elevado à terceira. Então, se você fizer isso aqui, dividido vai dar 729 ao cubo. Só que isso aqui é 9 ao cubo. Então, Q é igual a 9. Perfeito? Então, se a gente quiser achar o segundo termo, é só multiplicar o primeiro pela razão. Então, X é igual a 2 vezes 9, que isso dá 18. E Y é igual a 2 vezes 18, porque a gente pega o terceiro com o segundo. Então, vai dar 18 vezes 9, desculpa, o segundo termo vezes a razão, né? Então, isso aqui dá 18 vezes 9, dá 72, dá 16. Então, dá 162. Ele quer X mais Y, então é 18 mais 1, dá 62. Isso dá 180, que é a letra C. Falou!